É um filme que, por meio de tudo isso, fala de sonhos, gente, da capacidade e a necessidade do brasileiro, principalmente as famílias mais humildes, sonharem com uma vida melhor, as coisas da vida, assim, a família cozinha, joga carta, tem questões, faz um pagode, vai no futebol. É a vida do brasileiro retratada nesse filme, por isso que eu acho que a Academia escolheu, e é lindo, é um filme de amor, sabe, de afeto, isso que eu acho que é mais importante. E o que eu acho mais revolucionário nesse filme é que são todos os personagens negros os protagonistas, e a gente está acostumado a ver os personagens negros sempre, em geral, em situação de violência, não só no cinema brasileiro. Então trazer um filme de amor, assim, de família, eu acho que é a cara do Oscar, de verdade.